Desde pequenininha, o meu sonho era ser bailarina clássica. E não, o atleta deu atendimento. Chorar também é bonito, né? Não é feio não. Vocês estão na escola de dança do Teatro Alberto Maranhão, o TAM. É onde tudo começou, eu tinha muita sensibilidade nos pés, eu andava muito de pontinho de pé. E uma prima minha dizia que eu ia ser bailarina. Isso foi criado dentro de mim. Fiz atividade física desde pequena, fiz outras modalidades, fiz karatê, fiz natação. Aí desde os meus 8 até meus 15, 16 anos eu fiquei no balé. Por que que tu acha que te apaixonou tanto pelo balé? Ah, essa partilha de ponta, né? A disciplina, a música em si me mexe bastante. Os movimentos são bem suaves, a música, a parte de você ser artista e não querer falar. Então isso contribui a muito. Eu me sinto muito livre. E isso é muito especial pra mim. Quais são as memórias mais bonitas, os melhores momentos que tu lembra da tua história no balé? Acho que todos os espetáculos. O antepenúltimo que eu caí do palco. Eu queria ser bailarina porque eu queria ir pro Bonshoi. Tava começando a me destacar tanto aqui quanto no atletismo. Não sei o que pensou minha professora, minha tia. E decidiu que eu fosse do mundo afora. E as coisas foram acontecendo, mas eu nunca deixei de vir aqui trazer a medra do Rio, trazer a medra do Mundial. Eu sempre trouxe minha desenvoltura no esporte, a minha postura, a minha flexibilidade. É por causa disso aqui também. Firmeza que você tem que ter na pista, você tem que ter aqui. E ao mesmo tempo que eles têm semelhanças, eles não têm nada a ver. Porque uma é a dança e a outra é a corrida. Digo muito a todo mundo que quando eu paro o atletismo eu volto pra cá. Falo brincando, mas confundindo de verdade. O povo pensa que ficar aleijado e ficar cego, o mundo se acabou. Mas não é assim. As coisas... A vida continua. E quero dizer para as pessoas que estão em casa que levanta a bunda da cadeira e vai-se embora. Obrigada.